É isso mesmo, Haroldo. Infelizmente, mais um acidente de trânsito para as estatísticas aqui no município de Cacoal. Desta vez, envolveu um veículo Corolla e esta motocicleta Honda Bis de cor preta. De acordo com as informações, a condutora dessa motocicleta trafegava aqui pela avenida 2 de junho, sentido ao bairro Parque Brizon. Momento esse que o veículo Corolla avançou a preferencial, provocando a colisão. Com a força do impacto, a condutora da motocicleta teve uma fratura em um dos braços. E com isso, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e conduziu a mesma até o Hospital Euro para receber os atendimentos necessários. A Polícia Militar está aqui no local, registrando o boletim de ocorrência dessa situação e também já fazendo a liberação do local com os veículos para os seus respectivos proprietários. Esse é mais um acidente que acontece, tudo isso pela falta de atenção de alguns condutores. As imagens são de Guilherme Ribeiro e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí.